Em Goiânia, Túlio cruza e Aluísio faz Goiás 1 a 0 contra o Atlético Paranaense. Veja aí, depois do escanteio, Tuta empata para o Atlético 1 a 1 no placar. Alex faz tudo sozinho até o gol. 2 a 1 Atlético. O mesmo Alex arrisca. E não é que dá certo? 3 a 1 Atlético. Agora um outro Alex, o Goiano desconta, mas já é tarde. Final Goiás 2, Atlético 3. Foi a primeira vitória do Atlético Paranaense no campeonato.